3 anos sem praia Invadindo outro resort Já o terceiro A vida é muito curta Então decidimos aproveitá-la ao máximo Como? Uma aventura por semana Bem-vindos a mais uma aventura Odisлавiei Eu acho que eu ia mover agora Acabamos de pegar a chave do carro, vamos lá ver o nosso carrinho por uma semana. Está na B5. Vamos lá. Aqui é o B. Não é aquele ali, ó. Deixa eu pegar ele se quer a silver. Nossa, que surto. Cara, deu quatro portas. Eles deram um jipe de quatro portas pra gente, eu coloquei duas. Que show, amor, o nosso carro. Eu sempre quis. Não dá num jipe, não vou mentir. A opção era entre esse e esse. Mas como a gente está aqui pra se reapenturar muito, é melhor esse daqui, né? Porque esse daqui não dá pra entrar nas partes que um 4x4 pode entrar. Nossa, show de bola. Nossa, que bonitinho esse McDonald's. Estamos aqui pra comer no McDonald's. Porque hoje literalmente não comemos quase nada. Compramos uma comida lá, mas eu não gostei muito. Deve eu estar me joado no aeroporto, que é bem rico. Mas agora vamos comer aqui um sándwich antes de continuar a nossa estrada para o nosso Airbnb. Que fica daqui a 25 minutos. 5 não vende não, 1 dólar mais, porque é só 20. Só 20. Partiu viver de McDonald's. Tudo demora muito. Eu já tô aqui pra... Não, não percumei tudo nem aqui mesmo, tá? Aloha! Hoje nós vamos provar Malassadas. Que é um donut português que, faz muito sucesso aqui, acabou virando algo típico daqui. É uma comida bem típica, as pessoas comem bastante. Vamos provar, né? Vai, qual é o seu sabor, Mal? O meu é Halpia, que é coco. O da Bell é chocolate. Chocolate não tem um nome havaiano, aparentemente. Chocolate é o mesmo em todos os países. Vamos provar. Vai, vamos provar o seu primeiro. Nossa, olha, é bem grande. E as pessoas pedem caixas cheias. É bom? Uhum. Suja é muito a boca, né? Uhum. É muito bom. Vou comer chocolate porque eu sou mais tradicional. Gostoso, hein? E o creme, é... Apesar da Malassada, tá bem quentinho, o creme é geladinho. Hummm. Gostei. Música 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 Muita gente não vem nessa praia daqui de Mauna Cay, porque pensa que é só do resort. Mas aqui no Havaí, por lei, todas as praias são públicas. Então, apesar de sim, a gente ter que passar pelo portão do resort. É só dizer, vamos pra praia. E aí eles deixam você entrar, se tiver vaga no estacionamento, né? E... é. Cheio de coisas, farofeiro. Olha essa praia que linda. O melhor, não está lotada. Melhor parte. Chegamos aqui na praia. Essa é a primeira parada de hoje. Quer dizer, o segundo, né? O primeiro foi o Taxi Reving. E vamos entrar na água já já. Vamos só. Faz três anos sem praia. Sem entrar na praia. Estamos aqui. Vitoriosos. Olha isso. Finalmente montamos o acampamento. Com as coisas lá que o... Que a mulher proporcionou, a mulher da casa. Muito bom, por sinal. A gente tem um guarda-chuva. Os dois tapetezinhos, as coisas que a gente trouxe. E as pranchas. E agora é só curtir essa praia maravilhosa. E depois de termos ido pra duas praias, isso mesmo, a gente só mostrou uma, mas a gente foi pra duas. E foi muito legal a segunda, porque a gente fez snorkel pela primeira vez aqui na ilha. E viu muitos peixes. E tem até uma história muito engraçada. Se você me segue no Instagram, vocês já sabem. Se não, você vai ter que esperar até esse vídeo sair pra descobrir que o Diogo foi mordido por uma tartaruga marinha. Loucura, loucura, loucura. E eu dei um chute na bichinha, mas foi sem querer. Agora estamos na cidade de Kona, porque eu estou morrendo de fome. Então vamos procurar comida. E é muito lindo aqui. Olha, tem uma igrejinha ali. Aqui já é a praia. E aí 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 Me olha E aí E aí E aqui É e aí E aí Então estamos aqui no restaurante Achamos o chamado The Fish Hopper Hopper O prato que a gente pediu Aparenta ser muito bonita Não tem foto? A gente pediu não, você tinha o prato e a gente pediu A gente ia pedir Você olha aqui, eita que prato magnífico Para dois Somente mais de 100 dólares 150 dólares Obviamente não pedimos né Então vamos pegar o famoso poke Essa menina quer provar Eu acho que vai ser bem pequeno esse pouco Porque é E o peixe Está muito dependendo de um peixe Um peixe frito Provavelmente vai ser peixe frito Você não tem nem ideia de como vai ser o peixe Vai ser peixe frito E depois E a gente sempre com peixe frito Mas não no restaurante Estamos aqui Descansando um pouco Estamos bem cansados né amor Foram duas praias Um passeiozinho atrás de comida Compramos já a feira da semana A feira que vamos comer o resto da semana Na maioria das vezes No jantar e no café da manhã E agora estamos Aqui num resort Embadindo outro resort Já é o terceiro E a razão para estarmos aqui É porque já já Daqui a uma hora Não é uma hora não Daqui a duas horas ainda Nós vamos fazer um passeio Isso mesmo Daqui a duas horas de noite Um passeio em que nós vamos entrar na água 7h50 da noite No escurão Para poder nadar com as Manta Rays Que são do tamanho de um carro basicamente São raias Que não tem ferrão Elas são pretas e brancas São lindas Tô animada Mas ao mesmo tempo Tô um pouco Tô cansada Vai tá frio E tô com medo Básico Agora são 7h20 e pouco A gente vai nadar Com as Manta Rays de noite Agora tá muito escuro Não dá pra ver nada E os seus cabelos são brancos E todos os seus cabelos Têm o que chamamos de Manta Agora essas Manta São tão únicas Para eles Que os nossos filhos São raias São raias São raias São raias Vai pra eles São raias São raias Tremendo Se inscreva no canal. 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 E aí